1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Mais que nada, faz a minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar Esse samba que é misto de maracatu e universal Samba de preto, velho, salve simpatia, samba de preto, tu Mais que nada, samba com um rosto legal Você não vai querer que eu chegue no final Tá bonito! Quero ver! Música Oh mais que nada, minha música encantada, minha música adorada Oh mais que nada, essa dança é gostosa, essa dança é danada Essa dança é gostosa, essa dança é danada Trombone play, trombone play Música Música Oh mais que nada, minha música encantada, minha música adorada Música Oh mais que nada, minha música adorada Música Oh mais que nada, minha música adorada Música Mais que nada